Qual é o seu nível de confiança? De zero a dez? É. Dez. E no começo? Porque eu falo assim, professor, eu não estou sozinha, né? Eu tenho um professor excelente, eu tenho uma família que me apoia e eu tenho um Deus maravilhoso que ele me deu esse dom e eu vou servir. Uau, parabéns. Obrigado, obrigado também pela consideração. Você está com a gente do mês de junho, julho, né? Então, está aí cinco, seis meses junto com a gente. Nesse período, você tem uma média mais ou menos do... Quanto você cobra de cada sessão, Rosana? R$50,00, professor. E você está atendendo a média de quantas pessoas por dia, você falou? Eu atendo de segunda a sábado, de três a cinco. De três a cinco. Média de quatro, mais ou menos. É, uma média de quatro. Mais ou menos, né? Você tem já uma média de faturamento por mês? Tem semana que é mais, tem semana que dá uns 700. É por aí. Então, vamos pegar na média de 800? Uhum. Oito vezes... O mês tem quatro semanas, né? Isso. Oito vezes quatro dá 32? É isso? Sim, senhor. Então, quer dizer que os números para lá, pontinho para cá, vírgula para lá, hoje você está colocando no seu bolso R$3.200,00. É isso? Sim. Começou com a gente no mês de julho e já está fazendo R$3.200,00 por mês. Está bom, Rosana? Está ótimo. Está ótimo.